Esse Heleno, meio campista, excelente, grandes jogadas, adoidado. Um minuto, oito segundos, vamos acompanhar também os jogos mais importantes desta rodada. São Paulo vai jogando com o Grêmio e o Porto Alegrense, hoje de manhã a Portuguesa empatou com o Fluminense 2x2. Éder, está atravessando uma fase incrível. Apertava a marcação, Reinaldo. Saiadilho. Nunes fica no comando, indicando a posição. Tentava Andrade, Adilho. Vai desgarrando Adilho, bom lançamento na direita para Carlos Alberto, resta saber se chega. Chegou. Vai da Carlos Alberto. Adilho. Boa volta, armou a jogada. Olha o golpintando, olha o golpintando. Não tem mais goleiro, mas não tem mais ângulo também. Pintou de um lado, 30 segundos do outro. Lino. Adilho. Luiz Pereira, jogando com o Marinho. Adilho. Atlético manda o goleiro do atleta, Luiz Eduardo, cair para ser atendido. Éder. Puxou, ganhou de um lado do outro. Olha o bate e rebate. Nunes. Olha a sobra. Luiz Eduardo, que confusão. Que confusão, finalmente. Acho que ele não vai precisar cair para ser atendido, não. Ganha-pão, né, Luciano? A coisa fica feia, realmente. Cerezo. Reinaldo. Mas ele não tem medo, não. Frente de todo mundo. E não é difícil, não é difícil lançar para um jogador desse. Ele faz tudo. Quer dizer, você só vai tocar a bola. Adilho. Agora tem gente sobrando do Flamengo. Adilho. Mauro, cruzamento. Luiz Pereira. Adilho. Zico na meia-direita, na meia-esqueda. O Procopio do meu lado dizia, gol. Calma a saída do Flamengo. Isso acontece. Às vezes, quando a jogada, e sabe bater na bola, conhece tudo o Éder. E por isso, meteu o gol. Adilho. Carimbou o Heleno. O João Leite ficou no Banco do Brasil. No jogo contra a Vene. De repente, pode voltar à fase boa. E aí, como é que faz? Aí, para segurar, é uma batalha. Luiz Pereira. Andrade, Luiz Pereira. Bom toque de calcanhar. Bom toque do Zico. Grande bola. Adilho. Zico fechou para receber. Nunes. Olha o gol do Flamengo. Olha o gol de empate. Gol! Nunes! Tem que pular muito, vibrar muito. Nunes. Um para o Flamengo, um para o Atlético Mineiro, no Maracanã. Foi no meio do campo. E sim do Osmar, que parou lá dentro da área. Tinha que seguir atrás da jogada. Lançamento fora da grande área de Luiz Pereira, para o jogador Adilho. Andamento. Onde é para ele ficar falando com o Márcio Campos Salles, que deu, não que deu. Olha o Flamengo. Nunes fugiu. Adilho. O Edson já estava impedido, o bandeira marcou. Adilho. Bom lançamento para Edson. Adilho. Adilho. Daí para Adilho. Nunes. Chegando ao meio de campo agora. Adilho. No início da partida. A Idradi se meteu ali. Olha o Adilho fugindo. Ganhou de Osmar. Voltou Silvestre. Essa troca poderia até pintar aí, sei lá, o Adilho por aquele lado. Porque o Adilho é um jogador que se mexe com mais facilidade. O Lino está plantado lá. Mas ele deve ter a outra esquerda. Com Luiz Pereira chegando na área do Atlético outra vez. Bateu o Lino. Olha a sobra boa para Adilho. Tem muita gente na frente. Gol! De Adilho para o Flamengo. Ele teve a consciência. E a gente dizia, tem muita gente na frente. E o goleiro também estava saindo porque sabia que estava com a visão encoberta. Então o que ele fez? Tocou por cima. Golaço do Adilho. Que está jogando. Então é mais uma razão. O Adilho... Reinaldo. Levou de forma sensacional. Mas não pode. Vai ser proibido. Cartão amarelo para o jogador do Flamengo. Adilho. Bom cruzamento. Reinaldo. Marinho tirou o Adilho. Não saiu cartão nenhum. Nem papo, não. Nem papo. O Mousel. Ele abateu o arremesso lateral. Adilho. Bom lance para o Flamengo. Nunes. Que calcanhar. Olha a chance pro Nino. Era a chance pra sair consagrado do Maracanã. É, Adilho. Houve o toque. Mas o campo está descuindo uma olhada. O torcedor do Flamengo pedindo para terminar o jogo. Renato. Escanteio para o Atlético. Os derros. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. Dois para o Flamengo. Um para o Atlético Mineiro.